Inscreva-se no René Grotilo e entra no servidor do Discord e as sombras irão te iluminar Ele deu B 100%, só que ele tem a ult, então eu tenho que ser rápido, senão eu vou morrer pra ult dele Meu Deus, já tá os dois aqui, tá ok né cara, porque porra tu vai numa psicóloga fazer uma, como é que se fala, terapia de casal Mas aí a psicóloga nunca casou, tu acha que vai dar certo cara? Pô, agora é sério mano, eu não posso perder essa partida, senão eu ferro dois velho Mas ó, posso te falar um negócio? Aí também não dá né mano, se você não tem o domínio do boneco velho Ah, vou pegar meu melhor boneco agora, você também, vamos fazer Porra, 0 barra 14, eu não tenho o domínio do Nasus, eu sei, mas eu jogo recuado Agora, aí não tem como eu fazer nada né, sabe, você parece uma ração andando pelo mapa Cara, imagina um mundo onde não existe o Jux falando, mato Kha'Zix pelo menos Se a suculenta te convida para uma fight, se vai full engage ou vai slow Ah, tem o Slash NÃO Mano Mano, Jarbo NÃO Cara, eu tô cri... Ah, caralho, de novo não mano Tio, toda vez mano Toda vez tio, eu fico batendo nesse cara, eu fico louco na tormeia, pô, do Carlos do teu morro mano Mas meu Deus velho Cara, eu tô criando algo que eu sou, cara, eu tô criando em casa Cara, por que seu nick é King of Sex? Você nem sai de casa? Tá ficando calvo? Mano E aí Rogério Júnior 98 So close Ai, tava no lugar errado o slot, eu não consegui arrumar Cuidado o Locked pra ele, velho Me sim, só usa o Q quando eu dou o EW, mano O básico do LoL, velho Dá esse luxo, né, mano Dá o luxo de enfrentar A Ilha das Lendas tá começando agora, né, rapaziada Submarino já fez sua história, já, mano Os caras tem que se profissionalizar mais aí É, já fizemos muita screen, eles começaram a treinar agora Os caras, esses dias eu vi o Ilha das Lendas treinando, tá ligado? Cara, o dia que eu quiser, o dia que eu perder pro Baiano Eu troco o Molame pra Anselmo, velho Sem querer farpar o Baiano Tá ligado, claro Tranquilo Rolame Voltei, flechei Me matei Quê? Ele tá vivendo hoje, hein Ele tá vivendo hoje, hein Olha lá Apenas o Macro Game diferenciado, rapaziada Eita, eita, eita Ele conseguiu, cara Ai, meu Deus Cara, isso aqui é Breaking News, não? Pro cenário, velho Vai de ser migosa na minha família Quero Ramos Travis Baker quer cuidar disso pessoalmente Ele recebeu a experiência Mas se morrer, a campanha acabará Cara, é roguelike, assim Se morrer, voltar tudo Oh my god, guys Chat, é morte instantânea Se eu morrer, acabou, mano Tá? Acabou Estou cansado de fingir Ele vai postar Ele tá só esperando Ele vai postar Ele vai postar Carioca, por favor, carioquinha Meu Deus O Gucci vai tentar esmitar Tem a chance O Gucci tem esmite Gucci tem esmite Gucci tem esmite Critica ele agora Cadê? Cadê os haters? Não é possível, mano Mano, olha o poder do Revolta, mano Olha o que o cara tá fazendo Eu sofrer Revolta Me dando aqui Um castle é meu, viu Uma palavra a mais E eu falo que você vai ser feliz Pelo resto da sua vida Parece absolut Cara, esse cara não parece absolut Ou não? Ou eu tô louco? Eu avisei, dog Eu avisei Vem falar que eu não avisei Porque eu avisei, tá ligado? Ele não vai flixar, né? Ele não vai flixar, né? Não peita Não peita Vai, Bagriano Vai, vai Fica reto Não peita nessa porra É isso, Bagriano Caralho Rita, filho Pode ritar, meu Deus Mais, 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 mais Mais Bota lá no teu cu, Bagriano Filho da puta Isso, a gente vai curar Essa bunda moalice sua, mano Outro, véi Isso é um nível Beleza, não foi o 9 de euros Mas sabe o que é interessante? Que uma única carta Tá virada De cabeça pra cima No baralho Olha aquilo, olha Yeah Sete, as espadas Caralho, que doideira Foi a carta errada Passei vergonha Vou dar cunha nessa porra Tá, porra Cachorro ruim de mira Beleza Ai, eu neto Vai bobão Fica na parede 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 Ai, meu Deus Camille, Camille, Camille Mata Camille Mano, quem bateu nisso? Eu, eu, eu Fica na parede Tchau! Fica na parede Fica na parede Fica na parede Eu, 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 eu Bate Fica na parede A casa do cara é um puzzle?